Muito bem, seja muito bem-vindo, eu sou o Fábio Carneiro, no último vídeo a gente falou então do Guedit, né, um editor realmente bom. E hoje eu vou passar pra vocês o editor que eu mais gosto, se eu for colocar na lista dos meus, dos favoritos, né, com certeza ele vai ter a primeira colocação, porque é um editor de texto que te dá uma sensação de você estar usando uma, de fato, uma IDE, ele é bastante personalizável, não tem muita frescura e o que tem são ferramentas importantes. Eu vou mostrar pra vocês, vou dar alguns exemplos de alguns programas bem tosco, bem simples assim, só pra que vocês possam ver a questão de compilação e execução e sem dúvida nenhuma vocês vão ver que é uma ferramenta maravilhosa. Apesar de que ela é mal vista no meio Linux, eu enxergo dessa forma que as pessoas não dão tanto valor pro Ogini, porque geralmente quando uma coisa é muito simples ou quando uma coisa é open source, ela não chama tanta atenção assim, né, parece que, nem pelo fato de ser open source, mas sim pelo fato de ser uma ferramenta que tá em toda a distro, parece que por vir de graça, vamos colocar dessa forma, por sempre vir, as pessoas acabam não dando muita atenção. e ela é muito presente nas distros voltadas pra sistemas mais fracos, como, por exemplo, o PubP Linux traz, o Sleetax traz, se eu não me engano, no Respibian também traz, com o padrão já instalado. Não sei se no Slackware traz, mas enfim, a gama de sistemas operacionais no Linux voltados pra computador fraco, na maioria, se não todos, traz o Ogini instalado, tá? Se você quiser saber mais a respeito do Ogini, é muito simples, é só você pesquisar no Google aí, ó. Gini, não. E aí você entra na Home, é que você vai ver todo o projeto, vocês podem ver que é um site, vamos dizer assim, autêntico, um site que não é simplesmente feito de qualquer jeito, dá pra ver que tem uma equipe por trás, só você pesquisar gini.org, não tem erro, aqui ele tem toda uma explicação básica a respeito do que você precisa saber desse editor, na versão mais atual é 1.36, tá? Então ele diz aqui, ó, que ele é facilmente customizável, você pode manipular diversos arquivos, tem diversos plugins, tá? Aqui vocês podem ver alguns temas, olha só, aqui no Windows, essa imagem aqui é no Windows, apesar de que ele tá com esse designer de Windows 2000 aí, ele vai ficar com esse aspecto branco aqui, com esse tema branco aqui, o máximo que você vai poder mudar é a parte do editor, onde você cria os seus códigos, tá? Na parte do Linux, aqui no Linux vocês podem ver que ele tá branco, mas dependendo do tema GTK que você use, ele vai acompanhar o tema de cores do seu sistema, como por exemplo aqui nessa tela aqui, tá bom? Então, se você vir em Download, no Releases você vai ter acesso às Releases, né? As opções de Download, tem pro Windows, Mac, Linux, alguns plugins, se você quiser dar uma sapiada aí. E também tem a parte dos temas, tá? Pra você poder fazer a instalação do tema, eu acredito que no Mac é igual no Linux, no Windows ele já vai vir por padrão todos esses temas aqui instalados, mas de uma forma bem fácil, se você quiser instalar eles, aí eu vou mostrar, deixa eu pegar uma cor de tema aqui que me agrada, apesar de que eu vou usar sempre o meu tema, né? Ah, deixa eu ver. Difícil procurar algum, né? Vou pegar esse aqui, ó, esse Sleep Pastel aqui, ó. Não, Retro, vou pegar esse Retro. Se você clicar aqui em Download, ele vai vir aqui pra essa página onde ele tá todo o código do... desse tema, recomendo que você faça o quê? Botão direito, copiar endereço do link. E aí você vai copiar o link daquele arquivo, então você vai baixar esse link, tá? Mas, sem querer atropelar as coisas, vamos deixar o tema um pouquinho de lado, vamos ver como que a gente instala ele. No Windows vocês viram que é só baixar e instalar ali, não tem erro. No Linux, caso, se não tiver já instalado na sua distribuição, como, por exemplo, aqui no meu aqui não vem instalado. Então, existem duas ferramentas importantes que você precisa instalar. O Gini, obviamente. Deixa eu pôr ele pra pesquisar aqui no repositório. Puxar lá pra cima. Você vai precisar instalar o Gini em si, né? No meu caso ele tá instalado. Se você quiser também, você pode instalar o Gini-CAMO. Você pode ver que ele é dado como uma ideia, né? Tem também esse Plugins Addons, Plugins Auto-Close, ou seja, tem vários plugins. Vocês podem ver que eu instalei tudo. Mas, na verdade, você só precisa instalar isso aqui, Gini-Plugins. Então, se você rodar sudo apt-install, Gini, e Gini. Oh, meu Deus. Plugins, você vai praticamente já instalar tudo o que você precisa, ou seja, vai instalar tudo. Feito isso, não tem erro. Ele vai estar funcionando bonitinho. Então, é só você executar ele, então. Aqui, no meu caso, ele tá todo preto. Como eu falei, essa parte de cima aqui, ele tá preto porque ele tá acompanhando o tema GTK aqui do meu ambiente gráfico, tá? E essa parte preta aqui dentro, aqui dentro do editor, provavelmente pra você não vai vir porque eu estou usando o meu tema. Aí que agora vai fazer um pouco de sentido. Pra você poder adicionar aquele tema, pra você poder baixar e instalar aquele tema, no caso do Linux, você precisa vir em Exibir e vir aqui, ó, mudar esquema de cores. Perceba que aqui existe três temas. O Default, o Alternate, esse Embire, ou Embere, sei lá como que se pronuncia, e o meu, que eu que criei, tá? Se você quiser adicionar algum outro tema, você tem que abrir primeiro essa janela, pra que ele possa tirar o diretório no lugar certo, pra que você possa jogar os temas lá dentro. Então, antes de mais nada, é melhor a gente deixar um visual um pouco mais padrãozão. Então, vamos abrir o nosso terminal. Você pode abrir o seu terminal por aqui, ou se você quiser, no próprio Gini, ele tem, no seu ele vai tá, aqui ó, Exibir janela de mensagem. Ele já vai tá habilitado essa parte de baixo aqui, eu deixo desabilitado. E aqui embaixo a gente tem uma aba chamada Terminal, que você tem acesso a um terminal completamente funcional, ou seja, você não precisa instalar plugs pra terminal, ele já tá aqui prontinho. Então, a gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa entrar dentro de config, e Gini. Se a gente der um ls aqui dentro, depois de ter aberto aqui, ó, Exibir e mudar esquemas de cores, você tem aqui, ó, Color Schemes, você vai criar esse diretório, e lá dentro vai tá todos os itens que você adicionou. Então, por exemplo, se você vir aqui, ó, nesse retro, botão direito onde tá escrito Download, Copiar o endereço do link, vir aqui no seu terminal e usar o comando wget, e colar esse link, ó, perceba que ele vai dar aqui um link do GitHub, Gini, Gini, TMS, Master, Color Schemes, Retro.conf. Você vai dar um Enter, ele simplesmente vai pegar e vai clonar pra dentro do seu diretório. E olha só, agora a gente tem um retro.conf, e se a gente vir em Exibir e mudar esquemas de cores, ele já está habilitado aqui pra você poder fazer uso. Eu vou continuar usando o meu esquema de cores aqui, que eu praticamente montei do jeito que me agrada, então não faz sentido eu usar outro método. Eu gosto de, aqui você tem, é, saída de tudo que tá acontecendo com o seu programa, você tem um retorno aqui embaixo. Eu, como uso tela, estou usando tela pequena, eu gosto de vir aqui, ó, e desmarcar Exibir janelas de mensagens, tá? Eu gosto de deixar assim, deixar ele mais amplo. Então, eu vou mostrar pra vocês algumas configurações que eu gosto de deixar aqui no Gini, do jeito que eu gosto de usar ele, e vou ensinar as coisas mais importantes de você, que você precisa pra saber, que você precisa saber pra começar a usar essa ideia aqui, beleza? Muito bem, primeiro passo, editar preferências. Em geral, você tem algumas configurações bem básicas, tá? Em interface, você pode mudar algumas coisas, como, por exemplo, a letra, tamanho da fonte, vou deixar em 15, por exemplo, você pode mudar o tema, o estilo de fonte, aba do bloco de nota, que você pode mudar, personalizar do jeito que você quiser, e barras de ferramenta também, você pode mudar aqui os itens aqui em cima, tá? Se você colocar aqui imagem, texto, e dar um aplicar, obviamente o seu já vai estar assim, ó. Ele vai ter o ícone e o que ele faz aqui embaixo, tá? Por enquanto, eu vou deixar assim, só pra ficar mais fácil pra vocês entenderem as coisas. Então, editor, existe algumas opções aqui, como, por exemplo, quebra de linha, habilitar, tecla home inteligente, desabilitar, arrastar e soltar. O que eu tô mostrando aqui é tudo do jeito que eu gosto de usar. Se você quiser deixar exatamente do jeito que eu gosto de usar, pra ir praticando com mais facilidade, você pode deixar. indentação, eu deixo o número 4, e deixo aqui o tipo tab, tá? Indentação da tecla tab, ou seja, por padrão, acho que todo mundo usa 4 espaços de tabulação, que é a quantidade de coluna que pula quando você aperta a tecla espaço. deixa eu desativar aqui o Wi-Fi. Você pula até com a... você pula de colunas com a tecla tab, tá? Completações, olha só, aqui você pode mudar algumas coisas, como fechamento automático de tag, HTML, essas coiseiras. Eu deixo tudo isso daqui, eu deixo marcado todos. Caracterics, caracteres, a digitar para autocompletar, eu gosto de deixar dois caracteres, por uma seguinte razão. O autocompletar no Gini, ele é um autocompletar progressivo, ou seja, conforme você vai alimentando o seu documento de palavras, ele vai aumentando a quantidade de... de, vamos dizer assim, de palavras que ele pode te oferecer como autocompletar. Ele não tem um banco de dados onde está lá diversas palavras determinadas por linguagem, onde você simplesmente vai puxar lá a palavra, ele vai puxar nesse banco de dados o autocompletar daquela palavra, tá? Ele simplesmente, ele vai agregando cada vez mais as opções de autocompletar conforme você alimenta o seu arquivo com mais informação, tá? Aqui, se você quiser usar o fechamento automático dos delimitadores, você pode usar. Eu estou usando um plugin que faz isso, então, eu não uso esses aqui, só quando eu não quero usar o plugin, eu ativo eles. Do contrário, eu deixo desmarcado e uso o plugin que eu já vou mostrar para vocês. Exibição aqui, vocês podem determinar o que vai ser exibido ou não. Aqui eu gosto de deixar o número da linha. Margem. Do jeito que está aqui, a guia de indentação, desse exato jeito eu gosto de deixar. Aqui nessa parte de marcador de linha longa, é essa linha bem suave que está aqui. Geralmente ela vai estar verde, um verde claro. Eu gosto de ter essa linha aqui, mas eu não gosto que ela tenha uma cor chamativa que simplesmente faz eu, que fica pegando o meu foco e eu acabo ficando com raiva. Então, eu gosto de deixar um cinza bem suavinho, porque eu sei que até ali eu tenho 72 colunas, tá? E aqui, se você quiser, você pode mudar. Eu deixo desse jeito aqui, tá? Em arquivos, eu não mudo nada. Se você quiser mudar alguma coisa de acordo com a sua necessidade. Ferramentas, o que eu mudo? Aqui eu deixo antes do "-z", o terminal que eu uso. No meu caso, eu estou usando o Gnome Terminal, então eu deixo o Gnome Terminal. Caso você for um programador web, navegador, você vai deixar o navegador que você usa. Eu deixei o Google Chrome. Template, se você quiser mudar, aqui é basicamente o que vai adicionar no seu arquivo e tudo mais. E aqui são as teclas de atalho do seu sistema. O Primary aqui do Gini é o Control. Padrão, a tecla Primary é o Control. Então, por exemplo, Control-N, novo, Control-O, abrir, Control-Shift-O, abrir, arquivo selecionado, tá? Control-S, é o Primary, é o Control. O que eu gosto de mudar aqui, ó, eu gosto de... Quando você muda alguma coisa aqui, ele fica em negrito. Por exemplo, completar fragmento, eu gosto de deixar no Control espaço. Geralmente, ele vai estar Tab. É só você dar dois cliques e você digitar do jeito que você quiser. Então, você digita o comando e aí ele vai assumir o comando que você digitou. No meu, no caso, é o Primary Space, quer dizer Control-Espaço. E morver o cursor no fragmento, eu uso o Tab. Então, por exemplo, alguns editores, você aperta Tab para completar a palavra e ele aparece ali aquela janelinha de autocompletar ou de snippet. Quando ele completa e você aperta Tab, ele vai pular, vai ficar pulando dentro desse snippet de bloco a bloco para que você possa mover o seu cursor para as áreas específicas onde você vai continuar digitando o código. Eu, aqui no Gini, o jeito que eu deixei que fica mais produtivo é usar o Control espaço para ele completar, para ele abrir as opções de autocompletar, de snippets, essas coisas. E para que eu possa fazer o meu cursor saltar entre as áreas desse snippet, eu uso o Tab. Na prática, vocês vão entender o que eu estou dizendo com mais praticidade. Acredito aqui, eu não mudo mais nada, eu só mudo essa regrinha. Se vocês quiserem mudar alguma coisa, dê uma lida aí que vocês vão entender. Impressão, eu não mudo nada. Terminal, aqui eu só mudo um pouco a cor do fundo, deixo acinzentado. a letra, aqui eu mudo um pouco o tamanho da letra e a cor do texto. As outras coisas aqui, eu não mudo. Se você quiser habilitar isso aqui, ele vai executar o programa nesse terminal, ao invés de abrir uma janela de emulação de terminal. Ou seja, por padrão, quando você vai executar um programa, ele vai abrir uma janela de terminal e vai usar a janela de terminal que você marcou lá em cima, que eu mostrei para vocês, como o terminal responsável para executar os programas, caso você for fazer um programa CLI. Se você marcar aqui, executar o programa no VTE, ao invés dele abrir uma janela, ele vai usar o próprio terminal vinculado aqui no seu editor. Como a minha tela é pequena e eu perco muito espaço usando esse terminal, eu desabilito o terminal aqui, eu deixo ele oculto, não deixo ele ativo. E aí, eu peço para que, eu deixo ele padrãozinho para que ele abra um novo terminal. aí eu consigo visualizar melhor o conteúdo do meu programa. Depois que eu entrei com dados ou eu vi a saída, eu tecleo ele e fecho o terminal. É o modo que eu uso. Porém, se você quiser que ele fique como alguns outros editores, como por exemplo, o VS Code, que ele já abre o terminalzinho ali embaixo, você faz acesso a ele. Ou por exemplo, o Eclipse, que quando você vai mexer com o scanner, alguma coisa do tipo, ele aparece o terminal lá para você digitar. é só você marcar o Executar Programas no VT, tá? Muito bem. Aqui eu acho que não tem mais nada. Variada, se você quiser dar uma pesquisada a respeito, aí você também pode dar uma olhada e eu não tenho muito o que explicar aqui. Então, ele fala aqui para você ler o manual. Caso você queira se aprofundar e dominar com mais trigueulgine, recomendo que você dê uma lida no manual. Beleza? Então, feito isso, essa aqui é mais ou menos a cara do meu Gini. Eu gosto de adicionar alguns específicos plugins. Então, eu vou explicar para vocês a respeito dos plugins para que aí vocês, a gente depois entra na questão da interface dele, tá? Se você vira em ferramentas gerenciador de plugins, tá? Você vai ter acesso a todos os plugins que você instalou, né? Segundo o que eu acabei de passar. Então, você pode pesquisar aqui por um nome referente a algo que você tem interesse ou você pode rolar aqui e você vê que a quantidade de plugins não são poucas, tá? Os que eu gosto de deixar. Caracteres HTML, eu gosto de deixar esse. Eu gosto de marcar complementos, tá? Então, ele vai fazer, ele fala aqui, diversos pequenos complementos para o Gini. Aí, eu não preciso fazer fechamento nem de, por exemplo, parênteses, chaves, colchete, tá? Construtor de classe, dividir janela, deslocar a coluna. Se deslocar a coluna, desloca, aqui, deslocar a seleção à direita e à esquerda. Essa extensão atualmente não é mantida, quero ajudar a manter a extensão. Se você quiser, você pode até manter algumas extensões, tá? Se você, assim, desejar. Exportar, você pode exportar para algum tipo de arquivo específico. Excertos de código de XML. Fechar automaticamente, que aí entra a parte de fechar os parentes, como eu falei. Aqui tem mais outras coisas, se você quiser ler a respeito, macros, dá para você habilitar macros para o Gini. Navegador em árvore, eu acho que essa aqui é a cerejinha do bolo que deixa o editor um pouco mais prático e mais produtivo, que é essa árvore de aplicar, de diretórios aqui à esquerda, tá? Fora isso, tem mais algumas coisas lá, Script Lua, enfim. Aí é questão de você entrar, olhar o que é cada um, habilitar e testar. É só você marcar e clicar em fechar. Alguns, você pode, deixa eu ver aqui, ligação de tecla, se você apertar aqui alguns ele tem, você pode colocar aqui, atalho, tá? Eu não deixo atalho. Deixa eu ver, aqui ó, fechamento automático, ele abre a opção de preferências. então aqui você consegue configurar o que que você quer, é... o que que você quer configurar automaticamente. Aqui ó, concluso automático e função, ponto e vírgula, shift e backspace, também remove os parênteses de chavetas, ó, com o tab saltar para o caractere de incluso, enfim, é uma parada bacana, tá? Ó, complementos, então aí você adiciona o que você achar melhor segundo a sua necessidade. Estes são os que eu uso. Marcou aqui, o azulzinho, clicou em fechar e já era, tá? Bom, a interface do Gini, ela é simples, se você tira aquela parte de baixo aqui do console, fica ainda mais simples, e se você tira o nome dos botões, ele fica ainda mais, mais simples, tá? Então, cada botão aqui ele vai fazer o que você está lendo. Então, aqui a gente tem algumas opções, como por exemplo, compilar, construir e executar, que vai ser relacionado diretamente ao seu arquivo. Se você precisar construir um arquivo, se você precisa compilar, se você precisa executar, tá? E aqui temos uma ferramenta que eu acho que é a cereja do bolo para quem desenvolve o web, você tem um seletor de cores funcional, pequeno e completo para o seu editor aqui. Cara, você já tem tudo aqui, você não precisa de mais do que isso, não só para desenvolvedor web, né? Aqui você tem mais algumas opçõezinhas, tá? Aqui ele fugiu a caixa de pesquisa. Bom, aqui eu cliquei, eu criei um diretório chamado, perdão, usando o Gini aqui, eu fiz alguns tipos de arquivos diferentes, fiz um index.html, fiz um Java e fiz um Python, tá? Isso aqui é só para vocês entenderem mais ou menos como que funciona. No Python é um arquivo que a gente não precisa compilar, é só executar, então você pode muito bem clicar nesse botão ou apertar F5. Aí que entra a parte que eu falei para vocês, ele abre um terminal ao invés dele usar o terminal aqui de baixo. Então, programinha é bem básico, informe o número de 1 a 5, 1, 1, número convertido, número convertido 1, tá? Basicamente isso. F5, ele executa, depois ele fala para você aqui, pressionar Enter que ele vai fechar, tá? Eu gosto de deixar assim porque aí eu maximizo melhor as coisas, consigo ter uma visualização mais confortável. Então, aqui é básico para você poder fazer uma execução do Python, tá? Ele também tem o autocompletar dele para Python, então é ótimo. Por exemplo, o if contra o espaço, eu já posso colocar aqui, 10 menor que 100. Então, aqui ele já joga a indentação certinha, e print, print, ó, vamos executar, imprimir aqui para a gente, beleza? Então, ele tem bastante coisa, conforme você vai digitando, ele tem as opções aqui, ó, como eu coloquei para ele completar a partir de duas letras digitadas, você digita, ele já dá essa caixa automaticamente aqui do que ele quer, do Python, ele tem bastante coisa para quem programa em Python, é maravilhoso, tá? Muito bem, aqui na questão do Java, olha só, eu fiz aqui um programinha básico, né, que você apenas vai executar, qual o seu nome? Fábio. Então, o seu nome é Fábio, interessante, simples, nada mais do que isso, e temos um arquivo procuro do índex HTML. Antes da gente ir para o índex HTML, eu quero dar umas dicas aqui sobre Python e Java. No Python, por padrão, ele vai usar o Python 2 para poder fazer a execução dos seus códigos. Se a gente clicar em construir, a gente tem essa opção aqui, definir comandos de construção, e aqui a gente consegue manipular algumas coisas na hora de compilar ou executar um código, tá? O que eu recomendo que você faça aqui é onde está Python, você apenas adicione o dígito 3 depois do Python para que ele chame o Python 3 na hora de compilar e de executar. Você vai reparar que toda vez que você abrir um arquivo diferente, aqui vai ter uma porcentagem e um carácter. Aqui embaixo ele diz que porcentagem D, E, F, P, L são substituídos nos campos de comando e diretório. Então, no manual você vai ter mais detalhes a respeito disso. Eu não vou entrar a fundo porque o vídeo vai ficar gigante. Então, eu recomendo que se você quer aprender gine, recomendo que você leia bem o manual para você entender esses negócios que você vai ver que no final vale muito a pena, tá? Então, dessa forma, executando aqui, ele vai chamar o Python 3 para poder fazer a execução. Se eu tirar esse daqui e dar um OK, eu vou colocar eu tenho acento na minha... no meu programa. Eu tenho acentos. Então, quando eu executar usando o Python 2, ele vai dar erro porque o Python 2 ele não consegue reconhecer esses caracteres. Olha só. Ele está falando que ele não é ASCII 2. Está vendo? Então, para você evitar esses tipos de problema, então, construir, definir comandos de construção, você vem aqui depois do Python e coloca o 3. E aí, você executa e os acentos vão funcionar direitinho, beleza? Isso aqui é o que eu tenho a dizer sobre o Python. Nada mais do que isso. O Python é bem completinho para você poder usar. no Java eu gosto... no Java você tem que compilar segundo o que o programa foi construído, né? Você compila depois você executa. Eu não tenho saco para ficar fazendo duas tarefas sendo que eu posso mandar ele fazer uma coisa só. Então, mesma coisa. Construir, definir comandos de construção. O que eu fiz? Eu peguei esse comando aqui de cima do compilar joguei aqui embaixo antes do comando de executar e no meio dos dois eu coloquei dois ex-comerciais para ele executar o compilador e depois de compilado, caso a compilação tenha feito com sucesso em seguida ele usa ele entra o comando de execução do Java, tá? Detalhe, para Windows isso não vai funcionar. Se você usa o Windows você vai ter que compilar e em seguida mandar executar. Não dá para fazer isso daqui. Eu tentei e vai por mim. Não dá. A não ser que tenha algum método que na hora não me veio à cabeça mas eu não consegui. Para Linux é só você fazer isso aqui. Talvez para Mac é a mesma coisa. Por sua vez você só clicando em executar ele vai compilar. Está compilando. Terminou de compilar ele executa. Jonas. Então o seu nome é Jonas. Interessante, tá? E em HTML para ele completar as coisas você tem que digitar maior que por exemplo maior que body aí você fecha a tag e aí ele automaticamente vai completar a tag para você. Só que ele vai completar a tag assim. Para que ele fique mais produtivo para que fique melhor para você programar em HTML como por exemplo no Sublime Text se você instalar o HTML você digita HTML e dá um tab e ele completa todo o escopo básico para você programar como por exemplo aqui HTML control espaço ele já joga toda essa estrutura aqui para mim e agora um exemplo básico control espaço ele completou gine agora aqui para eu pular para essa marcação aqui no meio do body eu dou um tab ele vai lá para aquela marcação e aí eu posso colocar por exemplo um script control espaço e aqui eu posso jogar um window.alert salvo e agora HTML como que funciona lembra que lá no começo do vídeo eu mostrei que para você selecionar um navegador da sua escolha você só coloca o nome e eu marquei para ele como padrão o Google Chrome então quando eu clico em executar ele vai linkar as coisas olha só esta página diz beleza simples assim bem simples agora como que eu faço para montar essa estrutura aqui o que a gente vai fazer existe uma coisa nos editores que chama snippets snippets ele é referente a trechos de código ou seja é uma maneira de você pegar um trecho de um código como por exemplo aqui ó o HTML e dá um apelido para esse trecho de código e quando você chama esse apelido dentro do seu editor ele vai entender que aquele apelido quer dizer que você quer trazer um trecho de código que foi pré-determinado ou pré-configurado que aquela palavra aquelas letras se referem àquele trecho de código isso é snippet tá para você montar ele bonitinho assim você precisa vir aqui ó ferramenta arquivos de configuração e tem aqui ó snippets.conf este é um arquivo escrito em XML toda configuração praticamente é feita em XML que eu acho que é o ponto mais forte do editor porque você consegue ter um programa muito leve extremamente rápido o XML ó o bagulho é da hora e aqui tem algumas dicas né como por exemplo contra barra N contra barra T porcentagem new line porcentagem porcentagem WS tá para fazer um passo de indentação eu vou até a gente vai até usar isso aqui para você fazer um passo aqui de indentação se você vai enfim tem bastante dicas aqui eu vou mostrar um jeito errado de você usar você criar as coisas aqui a gente vai mostrar um jeito certo de você fazer isso aqui o default ele tem umas dicas aqui como por exemplo você pode usar porcentagem key porcentagem porcentagem brace open porcentagem tá existe outras dicas aqui que você com certeza se você der uma lida brincando você consegue tá então a gente viu aqui que qual que é o caractere até esqueci WS ele vai fazer o que vai fazer um pulo de indentação então aqui como que funciona esse arquivo é dentro de de cochete acho que é cochete vai estar o nome da linguagem da extensão da linguagem que você vai usar e dentro ele vai estar ali o apelido seguido de um igual seguido do trecho que aquele apelido vai ser representado na hora de editar tá então tem uns kingpins aqui então aqui ele tem sempre alguma coisinha tem alguma coisinha pra C C++ Java eu criei algumas coisas como por exemplo aqui ó scanner eu criei criei por exemplo a conversão de STR pra string criei aqui ó salt saltln saltf pra ele fazer o o system out println o que mais que eu fiz eu fiz o CL pra ele criar a classe como eu posso dizer criar a classe em si né classe principal e o main e criei o método main pra ele jogar lá o public static void main beleza então PHP eu não fiz nada JavaScript eu criei aqui uma function olha só criei uma function criei um log inclusive vamos até criar um arquivo htme um .js aqui ó com essa árvore de aplicativo aqui ó você tem praticamente tudo o que você precisa novo ficheiro eu vou criar aqui ó você clica aqui em cima index.js dá um enter olha só e aqui você pode colocar ó fun contra espaço aqui você vai colocar ó nome aqui eu não quero nenhum parâmetro vamos colocar um parâmetro assim um parâmetro a vou dar um tab aqui ele vai fazer o que? um oh meu deus fazer o console log aqui ó ó log contra espaço ele vai imprimir a por exemplo nada mais do que isso então se eu vier aqui colocar um um log aqui dentro chamar a função e aqui eu tenho que colocar um não vou colocar fabio ponto então já criei um scriptzinho aqui bem básico vamos executar esse script já em js ó executou fabio e deu o under final aqui tá então tá executando já vou explicar o porquê que ele tá executando aqui porque se você tentar executar ele vai dar antes vamos voltar aqui pra questão do snippet senão a gente atropela as coisas então aqui como que vai funcionar você praticamente você vai dar um apelido por exemplo vou criar um agora ó função imprime nome f e n esse vai ser o apelido do meu trecho de quadro vou dar um igual e o que que se essa variável vai receber ela vai receber uma function vou até copiar essa parte aqui ó ó vou copiar isso daqui e vou colar aqui ó ela vai receber uma function essa function vai vai se chamar nome aqui eu já vou definir um parâmetro que esse parâmetro vai ser a e aqui ó bloc cursor ele vai criar aquele bloco do código em si mas eu não quero usar isso aqui eu quero colocar coisa lá dentro então o que que eu faço ó vou abrir aqui uma chave barra n pra ele fazer uma quebra de linha porcentagem ws porcentagem é ws né deixa eu ver deixa eu ver que isso é é ws então ws porcentagem ws pra que? pra ele dar um tab aqui eu vou fazer um console.log a porque é o parâmetro que a gente tá colocando ali tá aqui eu vou colocar um barra n depois aqui eu vou colocar um barra n ó console.log aqui dentro eu vou colocar minha função né então qual que é o nome? nome olha só então eu vou salvar salvei o snippet vou vir aqui na função js ó f e e deu um tab ele já completou tudo pra mim ó então aqui ó ws ó porcentagem de ws ele já tem um tab automático então eu criei toda uma função todo o script que eu acabei de fazer ele adicionou aqui então se eu já quiser aqui dentro colocar um nome ó fábio por exemplo então ó fim contra espaço ele já deu tudo ali pra mim salvei vou dar um f5 e ele tá pronto então isso é o snippet é assim que você vai criar os seus snippets aqui dentro basta você brincar um pouco que você vai entender aqui dentro a gente tem algumas opções como por exemplo porcentagem porcentagem cursor porcentagem que por exemplo toda a parte do código que tiver isso aqui ó olha aqui ó no switch ó tem um cursor aqui aqui ó tem outro cursor aqui aqui tem outro cursor aqui tem outro então onde tiver porcentagem cursor porcentagem é onde o cursor vai poder ir saltando de um para o outro temos aqui por exemplo o block cursor que ele vai criar um bloco um escopo do código por chave a gente tem aqui por exemplo esse brace open né vamos até colocar aqui ó brace open ele é o o que ele traz é o switch né então por exemplo switch olha aqui é esse cara aqui switch ó dentro de parênteses brace open aqui ó ô meu Deus eu acho que esses dois aqui que é a mesma coisa do coiso né case ele joga aqui dentro então tem esse esse brace open case nossa aqui é do código temos o que mais que a gente tem aqui deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa tem o porcentagem ws né enfim tem um monte tem um monte vamos fazer assim ó vamos pegar aqui ó teste igual vamos fazer um teste igual agora a gente vai chamar um teste aqui contou espaço e é basicamente isso que ele vai fazer olha só aqui no cursor é esse cara aqui na frente ó aqui é um cursor tá bloco esse bloco cursor é essa parte aqui ó tá vendo tá vendo ele criou as duas chaves ali tá em seguida eu botei um brace open então aqui ó ele cria esse escopo aqui e automaticamente ele dá um tab e cria um cursor aqui dentro ó então esse daqui é um bloco cursor ou seja um bloco com cursor brace open ele vai fazer aqui a abertura do código e o ws ele vai dar um tab ele deu um tab aqui ó tá vendo tem dois se a gente pegar aqui e colocar brace ó brace close porcentagem ó de novo aqui ó olha só agora ele fez o fechamento do coisa então você pode ir brincando estudando que você vai entender como é que se cria um snippet com aqui no Gini vocês vão ver que a ideia é maravilhosa de verdade vai por mim que o negócio é bala agora na questão do JS aqui dos scripts em JS existe praticamente duas formas populares de você executar um arquivo para JavaScript um deles é você executar através do Node que ele vai executar o arquivo em si como arquivo de script assim como o Python ou caso você for um programador Electron você for fazer aplicações Electron e tem mais também né o React enfim vou dar exemplo a esses dois e no caso temos também o Electron que aí você tem que usar por exemplo um dos exemplos para você executar é o npm start então o que que eu fiz em construir definir comandos de construção para executar eu coloquei o npm start então aqui no caso do compilar perdão então se eu for programar Electron eu compilo F8 então ele vai rodar o npm start e vai executar minha aplicação Electron se eu for apenas usar Node eu uso o executar que aí ele vai chamar o node ponto barra porcentagem e que aí ele vai executar o meu script assim como vocês estão vendo tá sem mais o que fazer sem mais o que falar se eu por exemplo fizer aqui um console.log teste salvar e rodar aqui o F8 para chamar o Electron como uma aplicação do Electron ele vai me dar vários erros olha só porque eu não tenho nada aqui instalado do Electron para poder executar mas se eu rodar um F5 e aí ele vai abrir o terminal para mim vai funcionar direitinho tá deixa eu tirar ali o status que é a mensagem simples assim Java eu já isso aqui não tem o que eu posso explicar aqui a respeito do auto completado do Java porque já acabei de explicar com snippets mas aqui se eu fosse por exemplo fazer um programa bem básico para imprimir uma mensagem na tela usando o Java então CL aqui eu vou colocar o nome da minha classe tab main tab salt tab agora eu vou executar então vocês percebem que é completamente produtivo completamente fácil a partir do momento que você cria os snippets segundo o jeito que você quer usar então é muito mais produtivo você pegar uma IDE que você pode personalizar personalizar do jeito que você quer do que você pegar uma IDE ficar lá fuçando às vezes é uma IDE pesada e é um editor que consome muito recurso e você não consegue produzir e vale lembrar que não é o programa que faz o programador é o contrário é o programador que faz o programa então é isso aí index.html a gente é a mesma coisa aqui no index olha só o que eu falei para você que é um exemplo errado né deixa eu procurar aqui o HTML aqui no HTML aqui ó aqui no HTML eu coloquei algumas coisas de Javascript tá embaixo as coisas de HTML aqui eu coloquei oh meu Deus aqui eu coloquei mais coisas tem mais coisas do que vai estar no seu aí então eu já acabei de ensinar para vocês como que vocês podem criar os snippets perceba que aqui ó eu dei espaçamento eu fiz o espaços manual manualmente dessa forma ele vai respeitar aqui ó tá só que eu poderia fazer de que forma eu posso muito bem vir aqui ó aqui eu tenho um tab então eu tiro esse espaço aqui ó porcentagem ws porcentagem então vamos pegar esse porcentagem ws vamos colocar em todos os espaçamentos com tab aqui ó aqui tem mais um 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 deixa eu ver se tem mais lugares para pôr espaçamento com tab ó aqui olha só ó aqui tem dois ó aqui também tem dois aqui tem mais um acredito que já já terminou né então beleza terminamos de trocar o espaçamento feito manualmente por pelo ws aqui tem outro espaçamento aqui ó ws tá então vamos salvar e agora vamos repetir o processo aqui ó html contra espaço e olha só ele fez exatamente a mesma coisa só que ao invés de ficar dando tab ali dentro ficou uma única linha a primeira vista vocês vão bater o olho e falar nossa que coisa confusa não dá para entender nada mas eu tenho certeza que se vocês fizerem tiverem o mínimo de conhecimento em comparar em em como é que se diz em programação vocês vão entender ó aqui tem o aqui ó o contra barra t é o table vamos chamar um table aqui dentro ó table contra barra t ó já montou toda a sintaxe para a gente aqui tá então é isso aqui em cima eu não tenho muito o que eu posso explicar acho que o tudo que vocês precisam saber para começar a usar o Gini como uma ferramenta eu acho que eu já passei claro que na questão de construir um arquivo de compilar ou de executar vocês vão ter que vocês vão ter que mudar de acordo com a necessidade de vocês tá vocês vão configurando qual que vai ser o compilador para aquilo qual que não vai ser ó built-in se você não se você não deixar esse built-in aqui na parte de execução do html ele não vai chamar o seu navegador então existe coisas que você tem que entender o que você está fazendo coisas que você vai ter que deixar coisas que você vai ter que mudar é aquilo mexe com a IDE estuda um pouquinho com ela que com certeza vai ficar bacana vamos fazer o seguinte agora só para encerrar aquela parte aqui de terminal executar programas no VTE vamos vamos fazer o teste aqui com com esse daqui ó deixa eu executar ó ele chamou o terminal aqui automaticamente olha só deixa eu dar um CD aqui vou dar o F5 de novo tem que estar aqui dentro ele vai puxar lá para o meu terminal se ele deixar né é só porque eu falei acho que é porque eu saí do diretório é só porque eu falei que aí está falando que eu tenho que ter algum comando no terminal vamos vir aqui ó executar esse vamos ver se ele vai ele não vai deixar deixa eu fechar e abrir de novo não 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 agora ele foi ele basicamente ó ele chamou aqui 3 está funcionando direitinho ele basicamente vai entrar com alguns comandos aqui ó inclusive ele até chamou um script aqui está vendo ele automaticamente vai jogar esse script e vai rodar no nosso nosso programa aqui vamos ver o JS agora olha lá já chamou outro script está vendo são scripts diferentes e ele já rodou aqui se você quiser também você pode usar assim se não você pode muito bem deixar do jeito que eu habitualmente deixo que é desmarcar esse aqui e aí ele vai executar um terminal aqui terminalzinho aqui beleza o que mais que eu poderia passar pra vocês eu acho que é só acho que não eu acho que é questão de vocês fuçarem aí brincar um pouco aí com a ideia que com certeza vocês vão aprender bastante coisa tá então eu vou ficando por aqui deixo aí com vocês esse vídeo aí ensinando o que eu acredito que é o fundamental pra vocês aprenderem sobre essa essa ideia que é 100% leve 100% prática 100% produtiva tá é só você se acostumar com ela que com certeza você não vai querer usar outra tá então vou ficando por aqui um forte abraço e fui tchau 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 tchau